O Ministério Público, no exercício do controle externo da atividade policial, não tem o direito de ter acesso a relatórios da inteligência da Polícia Federal. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da primeira turma do STJ mudaram a decisão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que determinou ao Superintendente Regional da Polícia Federal, no Rio de Janeiro, informar ao Ministério Público o número de relatórios avulsos de inteligência produzidos de janeiro de 2008 a fevereiro de 2011. Para o relator ministro Gurgel de Faria, o Estatuto do Ministério Público da União estabelece que somente cabe ao MP o acesso aos relatórios de inteligência emitidos pela Polícia Federal referentes a investigações criminais. Segundo o ministro, o pedido do Ministério Público para acessar todos esses relatórios extrapola o poder fiscalizador atribuído ao órgão ministerial.